A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo Estamos começando aqui mais um programa Momentos com Deus E eu queria iniciar este programa citando para vocês uma passagem bíblica Que se encontra em Marcos capítulo de número 16 versículo de número 15 Onde o Senhor Jesus diz Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Esse é o tema do nosso programa hoje Estamos aqui conosco neste programa O nosso co-pastor, o pastor Marcelo Também coordenador deste trabalho ali em Moçambique E também o pastor evangelista, pastor Guilherme Azevedo E eles vão estar passando para cada um de nós Alguns detalhes acerca do que é realmente fazer missões Como esta viagem, como a coisa funciona É claro, você deve obviamente entender que o grupo que tem ido ali a África São quatro irmãos O presbítero Marcelo Godinho e o diácono Saulo Emílio Que não está conosco Mas aqui estão sendo muito bem representados pelos nossos irmãos Obrigado Pastor Marcelo, um prazer tê-lo aqui conosco O que o senhor poderia nos dizer acerca desta viagem a Moçambique Como o senhor tem conduzido esse trabalho Já que em algumas vezes eu vejo o senhor equilibrando uma bandeja É engraçado que eu sempre faço às vezes essa pergunta de equilibrar a bandeja A bandeja do ser o líder do grupo Aquele que está orientando Aquele que tem a direção para estar em algumas reuniões Conduzindo os projetos de trabalho Mas ao mesmo tempo servindo esse grupo Se preocupando com N situações Como é equilibrar toda essa bandeja dentro de missões? Bom pastor, quero agradecer a sua oportunidade de estar aqui Participando desse programa A respeito da nossa sexta viagem missionária E esse equilibrar essa bandeja Não é muito difícil A Bíblia ela nos ensina A Bíblia vai nos dando diretrizes de como viver E um dos ensinamentos da Bíblia É que nós olhemos para o nosso próximo Como que superior a nós Quando um olha dessa maneira E o outro olha dessa mesma maneira Nós encontramos um equilíbrio Compreendo E esse equilíbrio faz toda a diferença Respeitamos os valores de cada um As qualidades de cada um Os defeitos de cada um Que todos nós temos E o respeito mútuo faz com que O objetivo principal O alvo principal Que é missão Seja alcançado Trabalhamos juntos Lutamos juntos Choramos juntos Mas muitas vezes sorrimos juntos Então é uma questão de companheirismo É um grupo coeso É um grupo bacana É um grupo voltado com o mesmo interesse Levar a palavra de Deus Aonde nós formos enviados E aonde tiver oportunidade de falarmos Amém Então a gente já começa a entender um pouco De como conduzir missões De como estar integrado Entre os parceiros deste mesmo grupo Para fazer um trabalho eficaz Como é o ídio do Senhor Pastor Marcelo Ainda nessa questão de missões Ainda nessa questão de Estarmos falando aqui sobre Equilibrar bandeja e tal Como foi para vocês Certo que agora vocês já estão Essa é a sexta viagem Ali a África E eu tenho certeza que Possivelmente foi no coração dos irmãos Uma expectativa quanto a questão cultural Ou seja Aquele chamado choque cultural Quando a pessoa vai para um trabalho como esse Como isso foi administrado no início E como isso hoje tem influenciado ou não diretamente no trabalho Ou seja Foi algo que já na primeira viagem Deu para Vamos dizer assim Conduzir tudo perfeitamente Agora tem mais A cada viagem foi aprimorando mais Ou ainda existe a necessidade De administrar algumas coisas No que diz respeito A questão cultural Esse choquezinho cultural Que a gente normalmente encontra Quando saímos do nosso país E vamos a outro país Para um trabalho como esse Olha pastor O choque cultural existe Todas as vezes que nós vamos lá Pois não Porque o período que a gente fica É um período curto De adaptação A gente fica 15, 16 dias E são dias de trabalho Intenso E a gente vai aprendendo A cultura deles Periodicamente Cada vez a gente aprende um pouquinho E conquistar a confiança Não é tão simples Compreendo E nós vamos nos deparando Com alguns ensinos Que a gente acha Que já tinha conquistado O espaço E as vezes a gente se dá conta De que não Que nós somos surpreendidos Por exemplo Se não me falha a memória Foi na última viagem Nós fomos convidados Para almoçar na casa De um dos pastores locais Que estávamos saindo De um dia todo De trabalho Numa zona rural E ele falou Então na volta A gente vai parar lá em casa Para almoçar E nós paramos na casa dele Para almoçar E graças a Deus A gente nunca reparou Mobiliário Alimentação Nada Até porque a alimentação É bem diferente da nossa Compreendo E nós sentamos a mesa E conversamos Oramos E quando estávamos Participando do almoço Na casa desse pastor E já o conhecíamos Há quatro anos Ou cinco anos Trabalhando junto Desde a primeira viagem Ele falou uma coisa interessante Ele disse assim Agora Eu vejo que vocês São homens de Deus Porque agora Vocês estão dividindo Comigo O pão que eu tenho Na minha mesa E a gente nunca Viu dessa maneira A gente sempre Compartilhou com eles Do que eles tinham Mas O sentar à mesa O estar à casa dele O alimentar-se Do alimento Que ele tinha Para oferecer Isso para ele Era demonstração De comunhão De cristianismo Então a gente fica Muito temeroso Em questão cultural Porque é completamente Diferente do brasileiro E Toda a nossa viagem A gente tem A seguinte preocupação Não estamos Preparados Para enfrentar Nada lá Ou seja A nossa experiência Do ano anterior Não nos dá Garantia De que vamos Viver os mesmos momentos Então a gente vai Com muito cuidado Com muito tato Primeiro porque É uma cultura diferente Como o senhor falou Segundo porque São irmãos em Cristo E terceiro porque A própria Metodologia De crescimento E desenvolvimento Do moçambicano É de submissão Foi um país Que libertou-se Da escravidão Há pouco tempo E é um país Que a cultura É de submissão E a gente tem que Tomar muito cuidado Para eles não se sentirem Submissos a nós Mas muito pelo contrário Iguais a nós E na grande maioria Do tempo Nossos professores Para nos ensinarem O que eles têm Para nos ensinar Ah bem Então a gente Começa a entender Que é preciso fazer Um trabalho Dentro de um contexto Ou seja Fez o trabalho Mas ele não Na frente Ele tem que ser mantido Fazer a manutenção Desse trabalho Já executado Naquele lugar Porém A expectativa Da viagem É sempre então É como se fosse A primeira vez Está sempre Preocupado Com a questão Do choque cultural Nós temos aqui também O pastor Guilherme Azevedo Que também nos dá A honra de estar aqui Conosco O pastor Pelo visto O senhor é o Um dos mais jovens Do grupo Não é E se tratando De faixa etária É o mais jovem Do grupo Mas isso não tira Do amado irmão A experiência De estar Naquele lugar Como os outros Também foram adquirindo Ao longo das viagens O senhor que trabalhou Que cuidou ali Das crianças Dos jovens Dos adolescentes E também Fez um trabalho Diretamente voltado Para a capacitação Dos líderes Eclesiáticos Daquele lugar Para ensinarem A outros também Qual foi a experiência Que mais marcou O irmão Dentro de todo Esse trabalho Tão polivalente Que o irmão Teve Que desenvolver Dentro desse projeto Missionário Ali na África Bom pastor Eu acho que nós Tivemos duas experiências Que marcaram muito Uma falando Das crianças Acho que foi Na primeira viagem Que nós fomos Nós fomos A uma igreja E levamos um lanche Para as crianças Levamos alguns biscoitos Recheados Levamos um suquinho De caixinha E quando a gente Chegou lá Eu me deparei Com crianças Que não sabiam Tomar um suco No canudinho Da caixinha Por incrível Que pareça Eles nunca tiveram Acesso àquilo Ou talvez nunca Tenham visto aquilo Na vida deles E não sabiam Puxar o suco Pelo canudinho Então isso Foi uma coisa Que marcou muito E a gente Conseguia ver A alegria deles E por mais Que eles nunca Tivessem aquilo Também a gente Viu crianças Dividindo Os biscoitos Crianças Que raspavam O recheio Do biscoito Que nunca tinham Visto aquilo Uma coisa Que pra gente Aqui no Brasil É tão simples Tão banal Qualquer criança No Brasil Já tomou Um suco De caixinha Já comeu Um biscoito Recheado E isso lá Eu confesso Que me marcou Me emocionou muito E realmente Eu acredito Que foi na primeira viagem Que isso Marcou a minha vida Eu fiquei imaginando Quantas crianças A gente vê aqui Na igreja Que tem essas condições E talvez não dê O valor Que eles dão lá E isso Foi uma coisa Que marcou muito E outra coisa Também Que foi muito importante Que eu acho Que mostra o valor Dessa viagem missionária Nós fizemos Alguns seminários Lá pra pastores E líderes E em alguns Desses seminários A gente dava um lanche Pros pastores Assim que eles chegavam Eles podiam ir lá Fazer o seu lanche Comer o seu pão Tomar o seu refresco Alguma coisa assim E teve um pastor Que ele veio De muito longe E então ele chegou Um pouco atrasado E a gente falou Com ele Pastor Pode ali Toma o seu café Antes de ir pra aula Pode Se alimentar ali E ele falou Não irmão Eu quero ir assistir a aula Eu quero ouvir A palavra de Deus Eu quero Não irmão Pode ficar tranquilo Dá tempo Pode ir tomar o seu café Aí ele Ficou um pouco Constrangido Assim Foi tomar o café dele Mas ele comeu Aquele pão Numa velocidade Ele tomou o suco Tomou o seu café Muito rápido Pra correr Pra assistir A palestra dele Pra poder Ouvir a palavra de Deus Então Isso Me marcou O valor Que os moçambicanos Dão o que a gente Tem levado Lá pela graça De Deus Que é a palavra E pras crianças Uma ajuda Um apoio Um biscoitinho Um suquinho Que vai fazer a diferença Na vida deles Percebam bem queridos Nós estamos num país Que apesar das dificuldades Das crises Nós temos a facilidade De dar aos nossos filhos Aquilo que eles querem Aquilo que eles pedem Mas a gente vê aqui Que desde a criança Até o adulto Eles estão sempre Buscando algo mais O adulto Não abriu realmente Mão Como disse o pastor Guilherme Aqui Do seu lanche Mas a expectativa maior Era o alimento Da palavra de Deus Esse alimento Que está sempre A nossa disposição A cada dia Dentro da casa Do Senhor Não é? Eu queria também Pastor Guilherme Já aproveitando Que o senhor está falando Sobre isso Nós tivemos aqui Alguns registros De alguns momentos De vocês ali na África E nós percebemos Que o irmão Houve uma integração Muito grande Há um momento Em que o irmão Está envolvido Com aquele povo Adorando a Deus Através da dança O irmão estava ali Com aquele grupo ali Dançando com eles ali Uma forma de adorar a Deus Não é? Parece que É um pouco diferente de nós Não é? Nessa questão Mas a gente viu Que o irmão Se integrou bastante Naquela questão ali De estar junto com eles Qual foi essa Essa expectativa Ou seja Qual foi essa resposta Deles acerca Daquela atitude Que o irmão teve Estar ali com eles Ali Naquele momento De adoração Dentro da cultura deles De adorar a Deus Bom pastor Isso é muito comum Lá nas igrejas moçambicanas É bastante comum Se não acontece Em todas É adorar a Deus Junto com os louvores Junto com a dança Né? Eles se reúnem E vão pra frente Da igreja Eles já vão dançando Já vão cantando E isso é É costume deles E o que foi interessante É que a gente Mesmo não tendo Esse costume A gente viu Que eles estavam Adorando a Deus Numa simplicidade Numa alegria Tão grande Que a gente se sente Envolvido também Por aquilo ali Compreendo E é claro Que a gente Se sentindo Essa emoção Envolvido com eles A gente participa Desse momento com eles E vai dançar junto E pra eles Também é muito bom Porque eles também Se sentem valorizados E eles veem que a gente É como o pastor Marcel Falou Nós somos iguais Né? De uma forma Que a gente pode Adorar a Deus Da forma deles Né? Então eles Eu acho que eles Gostam muito E a gente também Acho que gosta mais ainda De poder lá Adorar o Senhor Dessa forma E estar junto Com eles Adorando o Senhor Amém, queridos Então a gente Começa a entender Com mais amplitude Como é Fazer missões Estar preparado Para estar adorando A Deus Em qualquer circunstância Em qualquer situação No que diz respeito A cultura ou não A gente está integrado Com eles Queridos Nós vamos para um breve Intervalo E já já nós voltamos Com o nosso programa Momentos com Deus Queridos Estamos de volta Com o nosso programa Momentos com Deus E continuando O nosso bloco De entrevistas Aqui com os nossos pastores Eu gostaria de perguntar Ao pastor Marcelo Pastor Marcelo A gente sabe que O objetivo da ida de vocês Ali foi para falar Da palavra de Deus Mas também Houve muitas ajudas Que foram levadas Aquele lugar No que tange a questão De construção De novos tempos Mais adequados Para adoração ao Senhor Essa coisa toda Assistência No que diz respeito A alimentação Até questões De vestuário também Roupas E etc Para aquele pessoal E tudo Foi uma coisa muito boa Mas nós observamos Que houve uma preocupação Muito grande Do grupo E um todo De uma atenção Mais voltada Para as crianças Teria isso Um objetivo Findo no coração Dos irmãos Quando Não só Deram presentes Aquelas crianças Brinquedos E etc Mas também Deram uma atenção A gente percebe A gente nota Em alguns momentos Os irmãos ali Tendo crianças no colo Dando carinho Sentando para conversar Com eles Ouvindo eles também Qual era o objetivo Há alguma coisa Dentro desse contexto Aí Que tinha como objetivo Do grupo Alcançar Nessa viagem missionária Ou seja Nessas viagens Pastor A questão da infância A questão da criança Ela surgiu naturalmente Vou fazer um relato Bem rapidinho Só para a gente Poder entender Qual é essa importância A cultura moçambicana Diz o seguinte A projeção de vida 40 anos 42 anos No máximo Por causa da AIDS E por causa de malária E por causa de outras doenças Se morrer o adulto O homem adulto Da casa O irmão dele Ou o cunhado dele Ou o outro parente Do sexo masculino Assume A casa dele Com a esposa E com os filhos Então Para o moçambicano É muito melhor Morrer uma criança Do que um adulto Porque a criança Vai virar um peso Para a família vizinha Se não tiver parente O vizinho tem que assumir E como eu falei As doenças que tem lá Matam mesmo E não tem como ser diferente Nós esbarramos também Na cultura moçambicana Uma coisa que nos chamou Muito a atenção Aqui no Brasil Os jovens Têm a sua vida sexual Iniciada Com 12, 13 anos Porque querem É escolha própria Aqui no Brasil O jovem A menina Ou o menino Começar a vida sexual Dele ativa 12, 13 anos E hoje É muito normal isso Não se escandalize Porque Não dá pra gente fingir Que isso não acontece Ela escolhe começar isso Porque quer Moçambicano não Eu vou falar de moçambicano Porque a gente conhece Um pouco da história De moçambique Moçambicano não Com 12 anos A menina é obrigada E o menino É obrigado também A ter a sua iniciação sexual Eles são obrigados Compreendo Existe uma Uma crença De que pra mulher Que não consegue gerar filhos E isso pra ela É uma maldição A mulher precisa gerar filhos Pra gerar força de trabalho E quando ela não consegue Gerar filhos A magia negra Ela tem uma Um culto Um ritual Que é Fazer um cordão Pra essa mulher Colocar na cintura A mulher que não consegue engravidar Com órgãos genitais De meninos Então existem Muitas crianças Que são mutiladas Para que os órgãos genitais Se transformem em cordão Pra mulher Que quer engravidar E isso Quando a gente vê Que no Brasil Tem leis Que protegem a criança Pelo menos na teoria Que o Estado Em algumas coisas É falho E a gente vê Aquelas crianças lá Isso nos dói um pouco A gente sabe muito bem Que a gente não vai conseguir Matar a fome Do moçambicano Ou sequer do africano Mas o tempo Que a gente está lá Esses 15 dias A gente quer que Fique marcado Na vida das crianças Não por ele ter ganho Um biscoito Como o Guilherme falou Por ele ter ganho Um suco Por ele ter ganho Um presente Mas a gente quer Que fique marcado Que alguém se preocupa Com eles E é tão interessante Essa questão de criança Que na Penúltima vez Na quarta viagem Que nós fomos O presbítero Marcelo Godinho Ele teve a oportunidade De apresentar Duas crianças Numa congregação E a questão cultural Ela nos choca Por causa disso A gente não sabia Quem apresenta O bebê no culto Tem obrigação De pôr o nome No bebê E aí Cultura Existem pessoas lá Que chamam Gaveta Outro chama Mula Outro chama Viola Ou seja Alguém deu esse nome Para ele É normal E choca Para ele Nós seríamos motivo Hoje né Tem uma palavra bonita Sofrer bullying No colégio Imagina um camarada Chamado Mula Aqui no Brasil Ou chamado Viola E o presbítero Marcelo Godinho Ele colocou o nome De Pedro E João Nas crianças Compreendo E a mãe não Ficou satisfeita Porque não são Nomes usuais Mas como Quando o presbítero Marcelo Godinho Explicou Quem havia sido Pedro Quem havia sido João Ela ficou encantada Com o nome Né E a gente até brinca Né São os filhos adotivos Do presbítero Marcelo Godinho Que tem lá Na Assembleia de Deus De Matambo Matundo Matundo Pastor Mafigo Coisa interessante Né irmãos Olha bem Uma cultura Totalmente diferente Da nossa Mas Deus fazendo Um trabalho maravilhoso Neste lugar Né Dando a oportunidade Da palavra dele Levar esclarecimentos E entendimento A um povo A um povo Carente E que com certeza Estão no coração De Deus Também Nós vamos agora Ouvir O pastor Guilherme Pastor Uma coisa assim Nos intriga Isso é uma coisa Talvez até um pouco Mais pessoal Esta pergunta Que eu vou fazê-lo Pela nossa amizade Pelo nosso relacionamento Nós sabemos Que o amado irmão Fez uma viagem A Israel Né Eu não lembro Muito bem o ano Agora me falha A memória E nessa viagem A Israel O irmão passou Por alguns países Como rota Para chegar A Israel Como o próprio Egito A Espanha E etc E foi uma viagem Da qual a gente Ficou maravilhado Por saber As notícias Como é que é Como é que não é E tal Mas eu vejo Que o pastor Escolheu A África Isso Poderia nos esclarecer Para os nossos Telespectadores Acerca De que No coração Do irmão Já arde De uma questão De uma forma Vitalícia A questão Missões Ou seja A gente vê o irmão Querendo ir A África Sempre Se alegrando Em África Como talvez Pudesse ter Projetos De ir a outros Países Conhecer outras Culturas Mas o irmão Está preferindo Estar ali na África Ao lado desse grupo Fazendo um trabalho Para o Senhor Isso realmente É missões Já Ardendo no coração Do amado pastor É sim Pastor É completamente Diferente Uma viagem A Israel Como é diferente Se fosse A qualquer outro país Como se fosse Para o nordeste Do Brasil Para o sul Do Brasil É diferente Uma viagem De férias Uma viagem Turística Para essa viagem Para Moçambique Porque eu costumo dizer Que eu acho Que lá eu trabalho Mais do que Se tivesse Aqui no Brasil Porque lá as atividades São muito intensas Temos atividades Todos os dias Às vezes Duas, três Às vezes Quatro vezes ao dia Nós vamos em lugares Diferentes Então É muito Trabalhoso Mas o que a gente O que a gente Vê É o prazer De fazer a obra De Deus Que é É você ver Que o que você Tem feito para Deus Tem dado algum resultado Que não é diferente Se fosse feito No nordeste Do Brasil Ou Na Bahia Ou lá no Norte de Minas Que também Tem muita necessidade Então Não Não é diferente Fazer aqui no Brasil Ou fazer em Moçambique Lá foi o lugar Que Deus direcionou A nossa igreja De estar indo Então Se nós estamos fazendo A obra de Deus lá É porque Deus Levou a gente lá E se hoje Nós estamos indo Eu estou indo É porque Deus tem algum propósito Nisso E ser usado por Deus Para a gente que já Está acostumado Com isso É muito É muito gracioso É bom a gente Sentir Que está fazendo algo Para Deus Então acho que isso Que é o importante E também ver Os resultados Ver a gratidão Do povo moçambicano Ver a gratidão Deles Dos pastores Em ouvir a gente falar Em poder Estar compartilhando Um pouquinho Do nosso conhecimento Que não é Tão grande Mas um pouquinho Que a gente sabe A gente poder dividir Com aqueles irmãos lá E ver No rosto deles Essa alegria Essa receptividade Dá muito valor Chegando Quase ao final Do nosso programa Eu queria do pastor Marcelo Um resumo De tudo isso Que nós conversamos aqui Através De uma citação Da palavra de Deus Ide Amém Ide Andando Contribuindo Orando Apoiando Jejuando Ide Para onde Deus te enviar Ide Amém Nós vamos para um breve intervalo E já já voltamos Queridos telespectadores Foi uma benção Mais uma vez Aprender sobre missões Quero agradecer O pastor Marcelo Pastor Guilherme Aqui representando O presbítero Marcelo Godinho E também o diácono Saulo Emílio Que estarão indo também ali Quero desejar a vocês Uma boa viagem Que Jesus abençoe Grandiosamente E eu tenho certeza Que é cada um de nós Ali na África Através de vocês Estamos indo agora Para o nosso momento De oração Mas como nós sabemos Missões Nascem no coração De Deus E para que missões Aconteçam Ela precisa ser Agraciada Pelo anjo Da igreja Então nesse momento Nós queremos convidar aqui O pastor José Antônio Dos Santos Ele vai estar orando Para os nossos missionários Abençoando a vida De cada um deles Para estarem Mais uma vez Indo A uma missão Que Deus Assim em seu coração Nos momentos Que eles oraram Deus tem abençoado Pastor José Antônio Momento de oração Ó Deus amado Pai Senhor dos céus E da terra Nós te adoramos Pai nós te adoramos Porque tu és O nosso Deus Tu és o criador De todas as coisas Quando tu criaste Senhor que um dia Um dia levantaste Nesta igreja Para que ele Pai estivesse Ao nosso lado Hoje um lutador Em prol das vitórias A serem alcançadas Ali naquele país Onde já estiveram E hoje Voltam A esse mês A estar ali Novamente Eu quero te pedir Meu Deus A tua proteção A vida deles Desde sair Do seu apartamento Da sua casa Para ir até ali Sejam guardados Por ti Como tem feito Até agora Leva-os na tua paz E guarda Senhor Na tua paz Porque o teu filho Ele foi Senhor Chamado para fazer Esse trabalho E criou Esta bandeira De admiração Que é A faixa Onde se leva A palavra de Deus Através de missões Aqui está O nosso evangelista Irmão Guilherme Senhor tu tens visto A vida deste garoto Tu tens visto A bênção Na vida deste rapaz E agora Pai Eu quero te agradecer Por aquele dia Quando cheguei Ali naquele berçário E dizia Senhor Toma conta Desta criança Faz dele Senhor Um obreiro Na tua casa Agora cabe A cada um de nós Que estamos aqui Acompanhar O evangelista Guilherme Abençoando a vida dele E vendo Pai O crescimento Da obra de Deus Por intermédio Da sua pessoa Nós não sabemos Pai O destino Que vai levar O Guilherme E a sua esposa Mas sabemos Pai Que eles têm O coração voltado Para missões Tens o coração Voltado Para a obra Que tu tens Designado Na vida deles Portanto que O meu querido Irmão Companheiro Neto Aqueles que tu Tens dado Em nossa vida Pai Eu entrego Nas tuas mãos Estamos aqui Junto ao pastor Marcelo Que Pai tu sabe Quando ele tem Lutado nesta obra Agora abençoando Aquela igreja Ali onde ele está Em Juiz de Fora A Deus As bênçãos acontecem Que possam chegar O resultado Daquele trabalho ali E a fé desenvolvida Também Levado Aquele país Da África Ao pastor Pedro Nós queremos te pedir Coloque a tua mão Senhor Sobre a vida Deste homem Continua Senhor Dando saúde A ele E dando este Espírito De aventura Para ganhar Todas as questões Dá tua bênção A ele Para junto Com esta equipe Pai Continuar esta obra Que tu tens Colocado Na vida deles Portanto agora Assumindo Representando O número De membros Desta igreja Eu quero em nome De Jesus Dizer Que a bênção Do Senhor Está sobre Todos vocês E assim Sobre o pastor Pedro Sobre o pastor Marcelo Sobre o evangelista Guilherme E também Sobre o nosso Querido Irmão Companheiro Nosso Presbítero Que se trata Cada dia Meu Deus Do Marcelo Godinho Pai Toca Coloque a tua mão Sobre a vida dele Também o Saulo Que não pode estar aqui Mas estará ali Leva-os na tua paz Meu Deus E traga Notícias maravilhosas Daquele país Acerca da salvação Daquele povo Tão sofrido Mas que existe alguém Que os ama E vai E de encontro a eles Quereremos assim Em nome de Jesus Amém Acerca da salvação Acerca da salvação Acerca da salvação Acerca da salvação Legenda Adriana Zanotto